E olhar carco às despesas está cada vez mais difícil, né? No ano passado, muitos produtos e serviços pesaram no bolso de nós consumidores. Na lista de vilões dos preços altos estão plano de saúde, frutas e serviço de água e esgoto. Marciana não viu outra escolha. Teve que abrir mão do plano de saúde depois dele sofrer reajuste. Eu pagava 300 reais, mas toda vez que você vai no médico, você precisa fazer um exame, aí sobe. Então, assim, eu precisei de um pronto-socorro, de um atendimento simples, de uma enxaqueca, veio uma fatura para mim de 500 reais. Então, hoje em dia está muito difícil você ter um plano de saúde, então eu optei em cancelar. E muita gente acabou fazendo igual a Marciana. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais de um milhão de brasileiros cancelaram os planos até março do ano passado. A inflação foi a principal culpada por prejudicar o orçamento familiar em 2016. E chegou a 6,29% de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Na lista de produtos e serviços que ficaram mais caros, o plano de saúde está em terceiro lugar, com alta de aproximadamente 13%. Em segundo lugar, ficou o serviço de água e esgoto, que teve variação de 20% durante o ano. Em Arassatuba, segundo a concessionária responsável, não houve aumento, mas teve reajustes de preço, em torno de 10%. Apesar disso, a insatisfação dos usuários é grande em relação aos valores. Não é barato, não. As frutas ficaram no topo da lista de vilões dos preços altos, com um aumento de mais de 20% no ano passado. Dentre elas, a banana foi a que mais pesou no bolso do consumidor. Tem muitas frutas tão difíceis, tem que sair escolhendo. Tem que fazer um sacrifício, comprar um pouco menos, né? Infelizmente, a gente tem que ir suprindo dessa forma. A gente compra pela necessidade, mas tá caro. O preço da banana nanica subiu mais de 100%. Segundo o encarregado da CEA GESP, a falta de oferta deste e de outros produtos, como manga, maçã, mamão e uva, é o principal motivo do encarecimento. Tudo isso influenciado pelo clima, tá? Não tem nada a ver com a situação que tá acontecendo no país, da questão falta de dinheiro. O que atrapalhou mesmo o produtor foi a falta de chuva na hora certa e a falta de sol e a produção caiu. A expectativa para 2017 é de que os preços das frutas melhorem, com o auxílio do clima. O ano começou bem, tá chovendo bastante. O pessoal se preparou melhor, fez a forragem que eles têm que fazer nos pés de banana, em todos os outros produtos, tá? A expectativa nossa é que a oferta este ano seja bem maior do produto e com isso o preço vai abaixar bastante.